Descrição Agora... Vem aqui ao meu canal Não é aí pá, tu ainda não consegues acessar as transmissões Nunca entres por aí Nunca entres por aí na tua stream onde entraste agora Para veres Eu tenho que ser para stream aberta mas nunca é aí Tens que ir ao teu canal Ao meu canal Onde tu estás? Onde tu estás? Não é aí, tira isso Aí transmissões e direct E pronto, vês tudo por aí Passes tudo por aí Pronto, o número já está alterado Agora a imagem é que E pronto, vês tudo por aí Passes tudo por aí Vê vai, quanto é que estás a transmitir? 720 Vá, vá alterar aquilo Não, peraí Vá, diz lá Vá, dá o vídeo Vá, dá o vídeo Vá, dá o vídeo Ah, não É... Meu, eu tive que andar à procura da resolução certa Veja, acho que isto também depois não sei se varia com o monitor de cada um 720 720, tá a mesma? Ou não? 720, tá a mesma? Ou não? 720, tá a mesma? Sim Sim Vai lá ver a taxa ponta das taxas bits Vai lá ver a taxa ponta das taxas bits Vá 9000 E aqui no software E aqui no software, meteste o que? Meteste o software aqui? Sim, sim, sim Aumenta a resolução Aumenta a resolução Aumenta a resolução Esta, esta Aumenta a resolução Aumenta a resolução Aumenta a resolução Não passa dos 720 Não passa dos 720 Tu... Meta a outra que está abaixo dessa Meta a outra? Como assim? Não sei Meta a outra que estava abaixo da... Ah, 1500 Eu vou parar É pá, foi muito difícil, tive que andar a experimentar até acertar uma criança Isso Ah Tá a dar reload Tá a 720 a meia Deixa-me aí virar a tua live Vai dar a minha live Mandava ao vivo Ah Eu sei o que é isto No lado direito No lado direito Vai, vai Baixo, embaixo Não 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 vai 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 Não é desvito do game em meio, é desvito normal Não que eu não me ameta, é desvito normal Para a inscrito Para a inscrito Força Para a inscrito Para a inscrito Para a inscrito E aí 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 E aí